A pecuária de corte tem crescido nos últimos anos na região litorânea. Os bons resultados são frutos do incentivo dado aos produtores pela IPAGRE. Para fortalecer a atividade, a Associação de Pecuaristas de Tubarão e Região realiza neste sábado a primeira feira de terneiro e gado geral na Cidade Azul. O evento teve a data transferida em razão da paralisação dos caminhoneiros. Na região de Tubarão, nós temos em torno de 28 mil animais, em casa de 28 a 30 mil animais. Mas o nosso envolvimento hoje é com toda a região sul, ou seja, só contando a parte da amurel, nós temos mais de 200 mil animais, contando com a pecuária leiteira também, lógico. Mas dentro da pecuária de corte, ela é muito extensiva. Então, para o desenvolvimento, para o melhoramento da qualidade da nossa produção aqui, é extremamente importante estar focado nesse tipo de evento. A feira ocorre no Centro de Treinamento da IPAGRE, no bairro São Martinho, em Tubarão. A expectativa da organização é que muitos produtores participem do evento. As ações vão começar às 8 horas da manhã, com palestras sobre genética e sobre a qualidade da carne. Nós vamos também ter uma degustação de carne lá. Vamos ter também premiação referente aos animais que vão ser leiloados na feira, que vai haver um julgamento. Na área externa do evento, nós vamos ter exposições e comercialização de produtos. E na parte da tarde, às 11h30, começa o leilão.